Então pessoal, aqui é o fundo da minha casa, meu quintal. Essa parte de areia aqui era pra ser uma possível piscina, mas aí as condições não vai deixar de fazer agora. Eu vou mudar um pouquinho aqui, vou projetar uma cerquinha ali pra proteger a área da churrasqueira. Tem o meu cachorro que destrói tudo aí também e suja tudo. Tá ali deitado safado, preso na corrente. Então, aqui eu vou fazer uma grama, vou colocar uma grama aqui futuramente. Ali eu vou colocar um pergolado naquele canto ali. E eu vou construir tudo de pouquinho em pouquinho, entendeu? Aqui é o restante, aqui é a garagem. Ali é a moto. Aqui chegou as madeiras bruta, né? Rústica. Ripões, ripões. Eu comprei ripões mesmo, que saem mais em conta, mais barato. E eu vou trabalhar eles agora. Agora, conforme for o andamento, eu vou gravando aqui e vou postar depois. Vou fazer um gabarito agora pra cortar as peças da cerquinha. Todas no tamanho único. E depois eu vou mostrando pra vocês como é que ficam aqui. Valeu. Então, pessoal, voltamos aqui. Fiz uma espécie de gabarito aqui, porque eu queria cortar os ripões, as pontas dele com ângulo de 45 graus. Aí eu fiz o gabarito, né? Desenhei aqui no papel. Coloquei ele em prática aqui com as madeiras velhas que eu tinha aqui em casa, ó. Fiz ele assim. Entendeu? Aí o que acontece? Eu pego a serra marvore. Ou maquita. Não sei como se chama aí. E passo aqui. Aqui fica o batedor. Onde ela pega direitinho aqui. E segue cortando aqui. E já sai o ângulo certinho que eu quero. 45 graus. E as peças saem do tamanho que eu quero. Eu quero 85 centímetros de altura. Pra poder montar depois. Lixar e montar. Entendeu? Tá aqui, ó. Sai certinho. E encaixa certinho, ó. Pronto. Tá vendo? Valeu. Eu mostro mais aí.